sempre quando a assinatura for convergente. Ou seja, eu analisei as duas assinaturas e ela é mais, vamos dizer assim, igual uma outra do que diferente. Ela é sempre verdadeira? É claro que não. Por quê? Primeiro, mais uma frase do meu irmão aqui. Não existe nada absoluto, pessoal. É relativo. Você tem que analisar todo o contexto. Então, imagina a seguinte ideia. Tem um contrato aqui e uma assinatura. A pessoa fez um recorte, ok? E desse recorte, ele retirou a cópia e colocou em outro documento. Se você analisar as duas assinaturas, elas são idênticas. Não é verdade? Elas são idênticas. E aí, mas essa segunda assinatura foi feita por essa pessoa? Não. Ela foi copiada de outro lugar onde a pessoa primeiramente fez. Então, esse segundo documento, ele é falsificado. Houve um enxerto. Ou seja, esse é o termo, tá? Enxerto. Tirou-se do primeiro e colocou-se na segunda. Não é? E colocou-se na segunda. Diante desse contexto, prezados amigos, importante ressaltar aqui a todos vocês que é isso que você analisa. E uma frase que eu amo falar. E todos os doutrinadores que estão aqui comigo. Tá certo? Nunca há a possibilidade de ter duas assinaturas idênticas. Você já assinou a tua assinatura? Você pega um papel e faz ali, sei lá, cinco assinaturas nesse momento. Alguma coisa da primeira para a segunda vai ser diferente. Da segunda para a terceira vai ser diferente. E assim sucessivamente. Então, duas assinaturas iguais, totalmente improvável e falsificada. Tá bom?